Olá, tricolores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. Chegando para conferir as últimas informações do Grêmio para você. Eu sou Márcio Urivesque e estou aqui para te trazer todas as informações do Imortal Tricolor. Mas antes já vai deixando o teu like, ativando o sininho das notificações e se inscrevendo no nosso canal para não perder nenhuma atualização do Imortal Tricolor. Mas dito isto, bora para o vídeo, gente! Gente, chegando para conferir as últimas informações do Grêmio para você. Vamos trazer todas as novidades de negociações. Há quantas anda a negociação do Grêmio com o Deverson? Tem um meia colombiano de muita qualidade que foi oferecido ao Grêmio no dia de hoje. A gente vai começar falando sobre o caso Deverson. O Grêmio, a gente vem divulgando há alguns dias que o Grêmio já tinha um acerto com o jogador, com o Deverson. O Grêmio já tinha acertado as bases salariais com o Deverson. O Deverson ganharia no Grêmio cerca de 500 mil reais por mês. O Grêmio estava negociando com o Cuiabá a liberação do Deverson. Só que nas últimas horas aconteceu uma reviravolta. O Deverson quer agora mais do que os 500 mil. Ele quer luvas também. Ele quer que o Grêmio pague entre luvas e salários para ele cerca de 700 mil reais por mês. O Grêmio se assustou agora com essa pedida nova do jogador. Ele quer receber luvas no seu contrato. E quer receber, então, de luvas e salários 700 mil reais por mês. Acontece que o Cuiabá também quer receber para liberar o Deverson desse negócio. O Cuiabá tem contrato com o Deverson até o final do ano. E para liberá-lo antecipadamente, quer receber cerca de 5 milhões de reais. O Grêmio acha muito caro esse preço. Então, nesse momento, o Grêmio já não tem mais acerto nem com o Deverson, nem com o Cuiabá. O Grêmio já não tem mais o acerto com o jogador. O jogador agora cresceu o olho. Quer ganhar luvas. Quer que o Grêmio aumente a remuneração para cerca de 700 mil. O Grêmio dá um passo atrás. Entende que é um valor muito alto para o nível do Deverson. Para que o Grêmio pensava em gastar com o jogador em nível do Deverson. Então, a negociação agora está em compasso de espera. Está uma incerteza geral. O Grêmio não sabe se vai fechar esse negócio. E certamente, por 5 milhões, o Grêmio não vai fechar com o Cuiabá essa liberação. Então, está em compasso de espera. Complicou de vez. O Grêmio está na bronca com o jogador. O Grêmio entende que o jogador tinha apalavrado uma coisa e agora está fazendo outra no final das contas. Então, está bem complicada a situação. O Grêmio e Deverson não estão se acertando mais. E não sei não. Está a perigo essa negociação. O que estava certo agora já não está mais. O que estava quase liquidado agora já não está mais. Essa negociação aí tende agora até a andar para trás, pessoal. Não se surpreendam se essa negociação mandar para trás. E o Deverson acabar não vindo para o Grêmio. Mas também tem um jogador que foi oferecido ao Grêmio. Um jogador de qualidade. Um jogador meia de articulação. Juanfer Quinteiros. Juan Fernando Quinteiros. Lembram dele? Aquele jogador do River Plate lá de 2018. Camisa 10 do River Plate. Que joga muita bola. Está na seleção colombiana que está na Copa América. Ele é reserva nesse momento da seleção colombiana. Jogou na Europa. Já foi ventilado no Grêmio em outras oportunidades. Ele joga no Racing Clube de Avejaneda atualmente. Só que ele não vem se dando bem lá no Racing. Ele tem tido alguns problemas internos dentro do clube. Não vem ganhando minutos de jogo. Brigou já dentro do clube. Se incompatibilizou com a direção do clube. E ele quer sair. Ofereceram ele ao Grêmio assim como ofereceram a outros clubes brasileiros. O Grêmio analisa com carinho esse jogador. Mas sabe que é um jogador que tem alguns problemas pessoais. Ele é um jogador que tem um apreço muito grande pela noite. É um apreço muito grande pelaquela água que passarinho não bebe. Então ele é um jogador que tem que ser administrado. É um jogador que tem alguns problemas extra-campo na sua vida particular ali. Que precisam ser administrados. É um jogador de qualidade. Jogador que traria qualidade ao elenco do Grêmio. Mas é um jogador que precisa ter alguém de pulso firme. E eu não sei se o departamento de futebol do Grêmio teria esse pulso firme. Não sei não. Não teria. A gente sabe que não teria que o departamento de futebol do Grêmio foi terceirizado para o Renato. Então é difícil a gente pensar que um jogador com esses problemas viria se encaixar no Grêmio. Porque não teria ninguém para cobrar ele. Não teria ninguém para colocar um freio nas atitudes dele. E aí ele tendo essa vida desregrada acabaria não rendendo dentro do campo. Mas é um jogador de alta qualidade. Se tiver alguém que consiga lidar com ele, consiga administrá-lo no vestiário, no extra-campo, dentro de campo ele é um jogador que joga e joga muita bola. Mas deixa aí nos comentários o que tu pensa do Juan Fernando Quinteiros. É um jogador de qualidade. Tu gostaria de ver o Juan Fernando Quinteiros com a camisa do Grêmio? E esse imbróglio do Deverson, está muito grande essa novela já para um jogador do nível do Deverson? Na minha opinião, está demais. O Deverson não tem tamanho para virar novela no Grêmio. Mas eu gostaria de saber a tua opinião. Por enquanto era isso, gente. A qualquer momento voltamos com mais informações do Grêmio aqui no nosso canal. Fiquem com Deus, até o próximo conteúdo e tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto